Você tá com uma cara de quem pode mudar vida. Yes! Isso pode mudar a sua vida! Pra ficar pertinho da sua cantora favorita... Prazer, eu sou o Homem-Aranha. Vale se fantasiar, vale dar presentes, vale até fingir que não tá nem aí. Vocês aí! A gente não quer mais ir. Só não vale perder esse episódio duplo inédito com a Demi Lovato. Uou! Uou! O que está acontecendo aqui? Quando toca o sino. Episódio duplo inédito. Esta quarta, 7h15 da noite. Nos abençoa!